Um time do Rai, um time do Rai! Subir, quer subir? Vamos subir, vamos subir. Mudei 20. Vou começar a fazer 90. Tá. Ponei eles. Ah, é meu. 4. Tá, ele pegou, ele pegou sim. Eu vou pegar de novo. 100? Tá um time do Rai. Mano, meu jogo minimizou, cara. Eu tô mais de embaixo. Eu morri, velho. Meu deus, velho. Meu deus, velho. Eu me joguei no low, cara. Valeu, eu tô ficado. Mano, meu jogo minimizou comigo fightando Rai, cara. Tá bom. Relaxa.